Bom, hoje vamos ver aqui no celular, domingo dia 25 de fevereiro de 2024, eu, a dona Fátima, vamos fazer um passeio, mais um. Antes, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo, estamos saindo aqui de casa, vamos lá, na prainha, conhecer a prainha de Richelieu, em Sales, vamos fazer este passeio hoje, um passeio curto, típico para um domingo, e é isso, a dona Fátima aqui do meu lado, hoje ela vai, ei dona Fátima, a espécie da esquerda. Então vamos que vamos, esses ovos, vendedor de ovos, ontem foi lá no tacadão, um amigo, conhecido, dinheiro da dona Odete ali, que morreu, sabe quem é, né? Ele, de compra aqui, paga 22 reais a bandeja. É. Eu não tacadão, acho que falaram pra ele que tinha uma promoção de ovos lá, bandeja por oito por oito e pouco. Ô dona Maria. Meu Deus. Eu falei, oito reais, você não vai comprar nem, né? Não vai comprar nada, meu amigo. Prepare-se para dobrar a direita a vírgula sete quilômetros. Tchau, tchau. 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 Passando ao lado da Unirp Faculdade Vai falar pra dobrar Ah, ele tá mandando subir, pegando lá por cima Será que é esgoto? Tem que passar devagar pra não escutar Vou esperar um pouquinho Nem esgoto mesmo É esgoto que tá vazando Como é que tá dividendo assim? Ali no centro, naquela praça Na igreja, na parte disso lá, na rua voluntária O que tem? É forte e sério Você vê assim uma calçada dona De roupa, tudo misturado Roupa, sapato Roupa de um de outro, tudo junto Ai, que demora Ai, que demora Passando um balão Mudar um pouco o caminho Eu acho que é mó que vem pra bem Eu acho assim que ia ser meio carregado Não sei como cortou Barulho, muita encheção de saco Acho que ia ser meio cansativo Uma que nem é um pezinho Não custou Passando aqui pelo centro São José da Rio Preto Vou pegar por aqui Novo cálculo da roda Novo cálculo da roda É que como ela Tá programada no modo mais fácil Não importa quem anda mais Ela vai todo modo mais fácil Prepare-se para dobrar à direita Parece que tá fechado ali O pão de açúcar Quatro quilômetros Não tem uma impressão Não sei não Aquele do centro ali já fechou Ah, é no centro Não, aquele não que tinha mais pra lá Não sei qual é Deve que abrir Não sei como é que ele chama Pequeninho Vai Solera E o mufato Mufato gourmet Bem, acho que em vez de eu fazer cartão Vou fazer uns panfletos O que você acha? Hum A gente destruir ele perto de casa Eu tava pensando na faculdade Entendeu? E a faculdade é Que sofre pelo lado de casa É mais interessante, né? Também Também Vamos ver isso amanhã Acho que o cartão fica mais caro Passando aqui perto da Igreja Universal Templo Da Igreja Universal Nossa, que susto Que coça Mãe Só para meter de parada A 300 metros Dobre à direita Chegando aqui na marginal Da Washington UIS Iremos atravessá-la por Riba Vamos passar por Riba Da Washington UIS SP310 Vamos que vamos Agora acho que eu consegui afirmar Vamos ver se vai durar A 30 metros Dobre à direita Chegando a avenida Faria Lima Prepare-se para atravessar a rotatória A Virou a 3 quilômetros Dá uma cozinada Só porque ele é do Brasil Pelo amor Essa é a larga De certeza Sempre que eles colocaram vidro no terminal Jones Nos pontos Jones O bando quebra tudo Sabe que é assim né Olha a calça da quilômetros Quase não é chegueira Chega até a ser bonito Não é bonito É para calça Passando aqui em frente ao hospital de base E ali tem uns orelhão Hospital de base de São José do Rio Preto Cidade mais bonita da região dos Grandes Lagos O Kiko conversa com a Kika viu Então É Passando aqui Aqui do lado era a Receita Federal Agora não sei o que é não Aqui da esquerda aqui É a Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda Olha lá Graças a Deus a gente usa pouco convênio né Nem parece que nós somos velho E continue assim né Se Deus quiser Por muitos e muitos anos Então depois a gente pode fazer um uso e pague Porque a gente vai não usa né Graças a Deus Praticamente é um uso e pague né Não pô Mas usando ou não usando você paga Usa e pague você paga a sua nota que eu uso Só assim velho Valeu Shopping Shopcent Uma boa ideia né Fazer um Pague-los né Usa e pague né Faz reservar uma quantia Pra você precisar de E um pouquinho mais E a esquerda Shopcent Rio Preto Rio Preto Shopcent Do lado Pastel É E do lado costuma ter o carrinho de pastel do Prado Prado Pastéis Muito bom Por sinal Atravese a rotatória Pegando a segunda saída Aqui se pegar a esquerda vai lá para o cemitério Cemitério da Paz Aqui É um hospital Nossa Senhora da Paz Abandonado Há muitos né Outra faculdade à esquerda Aqui E a esquerda Tem um supermercado Proença Muitos anos atrás Era um atacadão Aqui O que nós temos que vir agora O atendimento Do HB Emergência Só que aí Lembrar Quando a gente viesse Vim por baixo Pegar as avenidas Mais fácil do que por aqui Mais rápido Pega a avenida Sobe aqui Vira para lá Vou passar a rotatória Pegue a terceira saída Olha quantos prédios ali Com quantos habitacionais Isso daqui é uma área VIP Do Rio Preto Sobe o condomínio de luxo Tem ninguém vai embora Green Palm Na direita aqui Débora Cristina Aqui já é outra Entrada de outro condomínio Vila de Flamboyant Esse aqui eu nunca entrei não Acho que eu vi uma vez Com o original de buscar a televisão Se eu não estou enganando Outro condomínio Vila de Armonia E agora a gente vai acessar A BR 153 E a esquerda o pátio da PRF Sigla bem em frente